A desvalorização do dólar também foi assunto do programa Bom Dia Ministro desta quinta-feira. Nós vivemos hoje um processo de enfraquecimento do dólar. Esse enfraquecimento tem a ver, por exemplo, com as políticas que estão sendo adotadas nos Estados Unidos. Política de apoio, tentativa de recuperação da economia, com a taxa de juros próxima de zero, com políticas de compra de títulos, ou seja, de injeção de liquidez no mercado. E isso tem feito com que o dólar, hoje no mundo, esteja mais fraco do que ele já esteve. Então, essa parte do processo de valorização do real tem a ver com a política que é adotada nesses outros países. Não é só o real, são várias moedas. Isso no futuro será revertido. Quando será? Difícil predizer.